O que é que vai começar a batalha de gigantes, demorou? O tamanho às vezes dá uma impressão errada, mas vocês vão ver. Mas todo mundo faz silêncio e presta atenção na batalha, demorou? Porque isso é muito legal, caralho. Levanta a mão geral, alguém vai puxar a linha, vai puxar a linha. Eu quero ver todo mundo levantar a mão. Segura pra mim, por favor. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Literatura é nossa arma, poeta no traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Sem manos da vaca, com cultura nós responde, o que vocês querem ver? Sangue! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Sangue! Sangue! Ah, demorou, demorou. Final em três, dois, Um, lima! Você começou já dando um vacilo e é por isso que agora você apanha. Começou tirando o professor parceiro, mas respeito a Ceylantia. Mas tá ligado, tô tranquilo agora pra fazer um improvisado. Esse cara aqui na minha frente, ele não é favelado. Ele não é meu, mano. Tô improvisando, tô te derrubando. Na sua cara tá ligado que agora eu já vou pisando. Na sua camisa tá 361, mas é fora do comum e apanha 362 dia no ano. E mais em três, dois, um... Esse cara na minha frente realmente tá achando que você que tem patente tá achando que é MC. Fala que J-Glock não é favela, eu sou muito uma capela. Na verdade peguei foi treba, usou pra tá aqui. Fala que J-Glock não é favela. Sabe né meu mano, eu sou tipo Augusto Encarrara. Tu tá achando que eu sou favela, você reconhece isso só de olhar na minha cara. Pô, tá tirando de tempo, filha de exemplo. Eu não perco tempo, eu sempre com tempo. Hoje tu fica, se edifica que eu marco tempo. E se tentar me bater de frente, vai ver como que funciona. Isso hip hop é minha arte, independente de favela. Eu posso rimar a capela, pois esse é meu compromisso. Ele falou uma de correria, falou de três baúzão nessa improvisação. Mas aí tá ligado, a rima é o conjunto. Mano, a gente hoje fez o BRT, então a gente fez mais de dez baú junto. Vai tomar no cu, tá ligado que agora a rima é preju. Sou moleque do vagão, hoje você perde na disposição. E hoje eu sou capeta nessa letra, então vira o Beuzebub. Sou moleque do baú ou é o moleque do vagão? Você é contraditório nessa sua própria ideia. Independente disso que tu fala, eu nunca te vou dar pala. Não tô aqui só pra ganhar cada plateia. Eu mando minhas ideias, você tem que compreender. Que o hip hop é foda, isso é experiência. Na verdade eu rimava no busão, nunca tive ocasião. Ganhar plateia é consequência. Hoje você vai pro esgoto, você tá ligado que agora é pra escroto. Você falou que não quer ideia da plateia, mas aí tá copiando o flow dos outros. É por isso que agora é o meu freestyle, você tá ligado que sempre é inflamável. Você só tá querendo repetir naquilo que é comercial pra um dia suar agradável. Comercial é o caralho, pode ter certeza que eu não vou passar mal. Ai, tá copiando o flow dos outros, tu que copia um dos outros. De e-clock nesse beat é 100% original. Você pode ter certeza, não é blefe. Se não fosse original, você pode ter mais certeza do que isso. Que não era um dez melhor do DF. Mas eu tô pico e samurai e agora você cai. Do que adianta ser original se você é um paga-pau e tem a etiqueta lá do Paraguai. É por isso que agora é meu parceiro. Do freestyle eu não pairo. Se você é do Paraguai, hoje você é um cavalo paraguaio. 3, 2, 1... Então bota no beat, ai meu parceiro, que eu sou do Paraguai. E sei que nada sei, esse freestyle desse cara é uma bosta. Eu não gostei, o dude é Glock as mei. Sabe que é desse jeito, não é do Paraguaio. Você é ruela, representando os mano. Independente da cor, independente da condição. Eu tô representando sempre minha favela. Barulho pra batalha! A partir de hoje você quer meu microfone. É claro que toda batalha vai ser um microfone diferente. Porque eu não vou carregar essa porra toda hora. Familiar! Quem gosta da cima do Glock faz barulho! Diferentemente, quem gosta da cima do Murals faz barulho! Só pra confirmar, a patriciência é o demorou hoje. Se falou, tá falado. O Glock ganhou o primeiro round. E ele mesmo volta, solta o beatinho. Vamos que vamos! Caralho, esse é um piranha. E aí, família, não é preciso pedir, né? Um gesto basta. Um gesto basta. Um gesto basta. Trepou, trepou. Um gesto basta. Vamos já? Um massa. Vem, 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 vem. O pareto de quebrada, todo empoderado, para te chamar o trecho de mão brilho. Bate em cara do trio! 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 E aí, voou? voou? Boteiro caralho! Bebem, cara! If you are!! Poupou! Popou bra! Abumsono do beat hoje, pode ter certeza que você vai passar mal na verdade. e você não consegue pegar em cima do beat, porque como esse é a sentida quer falar que meu fundo é original? Eu tô rimando, abaixando o seu astral Se você conseguisse fazer um, se eu for diferente Na verdade, como eu, você faz igual Tapa na lata, pupila de lata desse cara Que acha mesmo que tá na quebrada e tem rimar rara Mas eu brinco contigo, você tá fudido Que eu tenho um abrigo em qualquer lugar Porque independente disso, eu tenho o meu peso Só quando eu pisar Que legal, cê rebola no instrumental Você tá ligado que meu flow é ilegal É porque cê sabe, essa é a disciplina O Milhouse te assassina O seu flow é legal, mas a batalha é de rima É por isso que o bagulho é doido Eu tô na plateia, não é quem fala legal É quem tem ideia pra mandar pra plateia Sabe por que meu mano, eu tô fazendo a maravilha O Brasil precisa de ideia, parceiro A gente tem que salvar a nossa matilha Precisa de ideia e contigo é pouca Sabe que é desse jeito Mano, sou mais um moleque, eu te tô no doce Pois eu vim do gueto Tem que entender, nessa parada Tô demonstrando minha criatividade E se você não se sentisse representado No cat, eu tento representatividade Senta no doce, sabe que é close E é por isso que agora eu sou o capeta 22 não é o calibre, eu não sou doido Meu mano, 22 é as letras É por isso que agora, meu mano, freestyle agora não é filho Cê sabe que agora, meu mano, munição é ideia, aperta o gatilho 22 e as letras, sabe né mano, que é muita treta 22 eu deixo pra depois da minha quebrada 22 e que aguenta Sabe né mano, que é desse jeito Você é freguês? Na verdade, cê acha o criminoso Nunca assinou 33 Eu sou tipo hate, sabe que eu massa placa Lá no recanto Se eu for X9, o recanto até me mata Mas cê sabe que agora eu não sou afoito Eu não sou X9, eu sou o corre É XLR8 Aê B10, virou massa cinzenta na minha frente Sabe né mano, que é desse jeito As suas rimas são só prepotentes Tem que entender Aê, papel hip hop eu ponso Ele fala que é XLR8 Relógio trago oito, trago no monstro Já foi o massa cinzenta Mas eu fiz a improvisação Eu peguei a massa lá do Zoka A massa é o verdão É por isso que o bagulho é doido Rima é sem suporte Eu peguei lá no Zoka Cê pegou a pedra na Três da Norte Terceiro 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 Demorou família, me pedir votação Eu gosto de ser honesto Quem gostou das irmãs do Tome o Rouse Faz barulho Quem gostou Apenas das irmãs do J-Glock Faz barulho Só pra confirmar J-Glock Mil Rouse Demorou Parulho pro Mil Rouse Hein família Reprejetou Mano, eu vou me pôr Tem Boto, la pona Tomei o Rouse